Uma simples mudança nas instalações da sua casa já é capaz de proporcionar uma série de efeitos positivos quando o assunto é economia. Um exemplo disso é a utilização de torneiras ecológicas. Mas se você não está convencido de que torneiras ecológicas são um bom investimento, fique ligado na dica CIC de hoje e conheça as vantagens desse produto incrível. Economia e sustentabilidade Muito utilizada em estabelecimentos públicos e locais com grande fluxo de pessoas, as torneiras ecológicas são ótimas opções para quem está em busca de reduzir o consumo de água e, claro, o valor da conta no final do mês. Enquanto as tradicionais funcionam por meio da abertura da válvula, que também serve para a regulagem do fluxo, as torneiras inteligentes são acionadas a partir do aperto de um botão ou por um sensor de presença. Elas são programadas para ficarem abertas por um determinado período de tempo. Na maioria dos casos, apenas alguns poucos segundos, interrompendo o fluxo após essa passagem. Graças a essa tecnologia, esses modelos são capazes de economizar até 70% do consumo de água. Maior acessibilidade Além de serem muito econômicas, elas também são mais acessíveis, porque contam com um sistema de fácil acionamento. Desta forma, pessoas com mobilidade reduzida podem utilizá-las com mais segurança e comodidade. Seu fechamento automático também significa uma necessidade a menos para esse público. Método mais higiênico Outra grande vantagem desse tipo de torneira é que elas também são mais higiênicas, já que se fecham automaticamente depois de alguns segundos. E por isso, o usuário não precisa mais tocar no dispositivo após as lavagens das mãos, minimizando as chances de contaminação. E aí, gostaram dessas dicas? Então fiquem ligados que toda semana tem vídeos novos aqui para vocês. Curtam essa postagem, comenta aqui embaixo o que você achou e se ficou alguma dúvida, vai até uma loja C&C mais próxima.